A receita de hoje leva só 3 ingredientes e fica deliciosa. Ficou curioso? Então vem aprender a preparar o famoso espaguete Kati Pepe. Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai preparar essa receita tradicionalíssima italiana, que é o espaguete Kati Pepe. E é isso mesmo, vai só queijo e pimenta, Kati Pepe. E fica perfeito, eu garanto pra vocês. É super simples, mas existem alguns detalhes que você precisa se atentar pra garantir que o teu queijo vai fundir realmente na água do cozimento, formando um molho. E não vai ficar ali aquela massa cheia de grumos, que é o que geralmente acontece quando você joga o queijo direto aqui na frigideira pra finalizar. E isso acontece por quê? Pela alta temperatura. Por isso a gente vai fazer assim. Primeira coisa que a gente vai fazer é tostar a nossa pimenta do reino. Então tô com a pimenta aqui em grão mesmo. E aí a gente vai colocar aqui na frigideira e vai deixar ela dar uma tostadinha rapidinha. E isso vai fazer com que aqueçam os óleos da pimenta, né, das pimentas, e libere sabor. Depois disso a gente vai moer essa pimenta e aí a gente vai continuar. E por que que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque se eu tostar, se eu ligar a frigideira, colocar a minha pimenta aqui pra tostar, colocar a água do cozimento, deixar ela dar aquela aquecida, e aí eu jogar o queijo, o que vai acontecer? A minha frigideira vai tá muito quente. E aí a hora que eu colocar o queijo, a temperatura vai ser demais. Principalmente porque eu tô com uma frigideira de fundo triplo. E essa frigideira, ela mantém muito calor. Então você não consegue ter esse controle da temperatura. E aí eu vou jogar o queijo aqui, vai tá muito quente essa frigideira. E aí vai acontecer do queijo não fundir. E aqui a gente vai usar a mesma técnica quando a gente faz o carbonara, a gente mistura fora os ovos, né, o queijo. E depois a gente vai colocar na frigideira quando já tiver fora do fogo, com o fogo desligado. E justamente pra quê? Pros ovos não coagularem e fazer um creme, né? Porque a gente não quer pedaço de ovo. Então no Cachupep a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai misturar fora do fogo e aí a gente dá aquela finalizada no fogo ali só pra aquecer e envolver toda a massa. E se você ainda não viu a receita do carbonara que tem aqui no canal, vou deixar um card aqui pra vocês. Vai lá dar uma olhada. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então é aquecer a pimenta. Então eu vou colocar ela inteira mesmo, os grãos dela aqui. E a gente vai dar só uma aquecida nessa pimenta pra que libere os aromas, os óleos, né, vão esquentar os óleos da pimenta e aí vão liberar o aroma. E aí a gente vai colocar a pimenta aqui nesse pilão e moer a pimenta. E você pode usar um moedor também, dá na mesma. Então é só até a pimenta aquecer. É bem rapidinho mesmo. E aí já era. Depois disso a gente vai tirar essa panela do fogo e aí a gente vai continuar o molho na panela sem estar no fogo porque a gente quer controlar a temperatura. Minha pimenta já deu uma aquecida aqui. É só a gente colocar e vamos colocar no pilão e dar uma moída. Não precisa moer muito porque nessa receita é legal você ter uns pedaços maiores de pimenta. Pode pôr bastante pimenta porque afinal de contas o espaguete é cacho e pepe. Ou seja, só vai queijo e pimenta. Então a pimenta é um ingrediente fundamental. Não dá pra você fazer sem pimenta que não vai ter o mesmo efeito. Então tá bem moedinha e aqui nesse pilão é muito rápido de moer. Eu ainda um pouco além do que eu gostaria. A minha frigideira eu aqueci pra poder colocar a pimenta e deixar ela aquecendo. Então agora eu vou colocar ela aqui do lado e vou deixar ela esfriar. E aí a hora que eu colocar o queijo nela ela já vai ter esfriado. E eu quero realmente isso porque senão a temperatura da frigideira fica muito alta e acontece de coagular o queijo e ficar aqueles grumos. E agora vamos colocar aqui a massa pra cozinhar. Eu tô utilizando aqui um espaguete de massa fresca. Então vou colocar bem rapidinho, 3 minutos. Enquanto isso a gente vai preparando aqui o molho. E você pode fazer também com um espaguete de massa seca. Claro, é super simples de fazer. Só você colocar aí pra cozinhar quando tiver quase pronto. Você vai fazer essa finalização aqui. Já tô com a minha água fervendo, já tá salgada. Então é só a gente adicionar aqui a massa. Vou dar uma mexidinha. É sempre importante você dar uma mexida na massa pra massa não grudar. Isso vale pra todas as massas. Massa seca, massa fresca. Dá uma mexida logo no começo porque isso vai fazer com que a massa não grude. Enquanto a minha massa cozinha, eu vou finalizar aqui o molho. Então agora sim a minha frigideira já não tá mais tão quente. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar o queijo na frigideira. E a minha frigideira tá morna, né? Não tá gelada, mas já tá morna. Vou adicionar aqui a pimenta também. Como eu falei, bastante pimenta. E agora eu vou pegar aqui meia concha do caldo do cozimento da minha massa. E vou adicionar. De preferência, não adiciona direto. Tira da frigideira e já põe. Coloca primeiro num outro recipiente pra perder um pouco de temperatura essa água também. Porque se eu pegar direto uma concha e jogar na frigideira, também pode acontecer do queijo não fundir e fazer aqueles grumos. Então tira, coloca num recipiente a água, deixa dar uma esfriadinha e aí você mistura aqui junto com o queijo parmesão e com a pimenta. E agora sim a gente consegue ir jogando esse líquido aqui, a água aqui. E aí vamos misturar e desfazer esse queijo aqui até ele ficar cremosinho pra gente conseguir fazer um molho cremoso. Como a água tá ainda morna, você consegue fazer com que esse queijo emulsione. Outra coisa importante é a qualidade do queijo. Dependendo da qualidade do queijo, você não vai conseguir fazer com que ele se misture assim, com que ele emulsione assim. Então é importante que você utilize um queijo de boa qualidade, né? Se for o queijo pecorino, melhor ainda. Agora, se você não encontrar o pecorino, que seja um parmesão de boa qualidade. Então, olha só como tá um creme. Já emulsionou bem, temos um creme aqui. Então, olha só, tá bem misturado, tá bem cremosinho. Agora sim, eu vou colocar aqui no fogo o molho. E aí eu vou adicionar minha massa quente e a gente vai finalizar. E aí não precisa se preocupar se for mais um pouco da água do cozimento. Porque não tem problema, a gente vai deixar dando uma finalizadinha aqui. E como eu falei, a massa do cozimento, ela tem... E como eu falei, a água do cozimento, ela tem amido. Então, ajuda também a dar cremosidade. Então, olha só, como tá cremoso. E é isso, é desse jeito que tem que ser. E aí é só você envolver assim a massa, aqueceu, já era, tá pronto. É só a gente servir. A forma mais fácil de você fazer o ninho é com um garfo e uma concha. E pra finalizar, mais um pouco de pimenta é o que vai dar o sabor e a finalização. Agora, é só experimentar essa delícia. Cara, eu adoro, porque eu amo pimenta, amo queijo. Então, pra mim, é perfeito. Hum, tá delicioso, simples e perfeito. O ketchup é isso, é uma massa simples, mas muito saborosa, muito gostosa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a receita. Não esquece de deixar seu like, se inscreve aí se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Hum!